Tu querias fugir da palavra relação Neste lance ficava de fora o coração Amigos sem compromisso e cada um sabia Não queria guardar na memória a sensação As formas do teu corpo gravadas na minha mão Era sem falar em nada, em nada, em nada, em nada Era o quê? Voltisse! Sem falar em nada, em nada, em nada E o que aconteceu a seguir? Mais do nada Um sorriso, uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço? Ao deitar-te no meu quarto Fico estou em love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love E agora as mulheres? Love, 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 love Tu querias esconder-te atrás de uma ilusão O teu corpo colado ao meu sem perigo Eu dei-te um aviso Amigos sem compromisso Baby Prometeste que era só uma vez Lembro-me bem Mas o quê? Mas me veio do teu beijo E agora eu sofri Era sem falar de nada, em nada, em nada, em nada, em nada No meu quarto Porque eu estou em love Como uma música solta Que eu escrevi Tudo me leva para ti Parece que deu a volta E agora Eu caí Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Lindo a ti Obrigado No meu quarto Mais uma vez gostava de ver essas mãozinhas E mais ó Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Ao retrato No meu quarto 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 E o sonho amanteceu e o espelho de ser Para te voltar a ver, eu ligava a TV Com Carolinhas Aliás, a minha Carolina deve estar por aí Estás a gostar do concerto Carolina? Será que podemos cantar os dois mais toda a gente? O que é que tu achas? Então gostava de criar um momento em que vocês cantam mais alto do que nós aí Pode ser? Ou seja Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Com toda a pele O que eu faço Algo errado No meu quarto Porque estou em leve 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 Em leve